Bem-vindo ao canal Venho para mais esta notícia que chega. Infelizmente morre um grande youtuber, estou falando do querido Edmilson Adorno, esposo da também youtuber Fran Adorno. Peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Gente, é com muita tristeza que dou esta notícia. Infelizmente morreu Edmilson Adorno, 45 anos, esposo da influenciadora digital Fran Adorno, a blogueira da roça, vítima de um infarto. O casal vivia em uma fazenda, em Guaraí no interior do Tocantins, e compartilhava com os seguidores de Fran. São mais de 3 milhões de inscritos no YouTube, a rotina simples do campo. Ele estava na chácara fazendo o trabalho do dia a dia. Tinha chegado com uma carretinha carregada de madeira. Ele passou mal. A Fran não conseguiu desengatar a carretinha e pediu ajuda. Ele chegou a ser encaminhado para um hospital da cidade, mas não resistiu. Edmilson me mandou um áudio ao meio-dia dizendo que estava bem e passou mal às 16 horas. Tem coisas que só Deus explica, contou Celso Moraes Miranda, pastor da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Anápolis, conhecida como Igreja da Torre, onde o corpo foi velado. Segundo o líder religioso, Edmilson não tinha problemas cardíacos diagnosticados. A pena se queixava de dores de cabeça recorrentes. A morte do também influenciador comoveu a internet. No YouTube, no TikTok e no Instagram, seguidores do casal lamentaram a partida de Edmilson. Uma das notícias mais tristes que poderia receber esse ano. Que Deus conforte o coração da Fran e a dê forças para enfrentar esse momento, escreveu uma seguidora. Viva o luto o quanto precisar e estaremos sempre aqui por você, completou outra. Em seu canal no YouTube, que conta com mais de 2 mil vídeos publicados e milhões de visualizações, Fran contou, 4 anos atrás, que conheceu Edmilson aos 27 anos de idade, ao comprar uma cadela em uma loja agropecuária. Os dois logo começaram a namorar e casaram no cartório, só os dois, sem a presença de familiares. Eu montei na bicicleta. Ele chegou na bicicleta dele e fomos para o cartório. Não tínhamos nada. Ficamos dois meses dormindo em uma cama de solteiro. Nosso armário era uma caixa de papelão e a minha mãe me deu as panelas usadas dela. A gente trabalhou um ano para juntar dinheiro e comprar uma geladeira usada. Fomos comprando as coisas devagar, lembrou a influenciadora. Com os vídeos sobre a vida na roça, ela diz querer ajudar as pessoas a descobrirem a verdadeira felicidade com a simplicidade do campo. A autenticidade é a minha marca, escreve ela na biografia do canal no YouTube. Muito triste, uma pessoa maravilhosa que infelizmente nos deixou vai fazer muita falta que Deus reconforte o coração dos familiares e da querida Fran Adorno que ela tenha força para enfrentar esta perda que ele descansa em paz.